Olá, eu sou a Inês e sou livrodica viajante. Sim, gosto de livros e de viagens. Bem-vindos a mais um episódio da Volta a Portugal em 18 distritos. E desta vez nós estamos no distrito de Setúbal e vamos fazer um safari. Estamos neste momento em Vila Nova de Santo André. E se quiseres ver mais episódios de Volta a Portugal em 18 distritos, basta clicares aqui na lista de reprodução. Viemos aqui ao famoso Badoka Park. E o Badoka Park tu podes ver animais selvagens durante um safari. Sim, é como se fosse um safari africano. E é brutal. Vila Nova de Santo André faz parte do município de Santiago do Caceno. E vocês devem estar a pensar mas isso não é no Alentejo? Sim, é no Alentejo. Mas é engraçado que seja faça parte do distrito de Setúbal. Mas a verdade é que faz e existem muitas situações do género em que um distrito pode estar em duas regiões de Portugal diferentes. E este é um dos casos. Então, as entradas com safari já incluído são 17,90€ por adulto e nós ainda incluímos mais de 3€ cada um para irmos para um rafting africano na água. Yeee! Vai ser super, super divertido. Não acha, Adelson? Já vamos molhar outra vez. Se não tivéssemos fartos de chuva. E aí, olha os pássaros. 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 Ah não, eu queria ter ido lá. Queres lá ir agora? Não, agora já não podemos. Já passou tempo. Não, mas fazia às três e meia. São três e quarenta. Estamos na loja, claro. Depois venho para a loja. E será que elas parecem um boé ao topo? Livros... E comprámos a nossa fotografia de entrada e comprámos um imã porque nós temos muitos imães, eu tenho que mostrar os imães todos que nós comprámos porque eu já não mostro, deveria mostrar. Isto é muito gira, parece um pedacinho de madeira. Eu já vou fazer um safari parque. Yaaaaay!